Um panorama da situação das inundações bruscas que atingiram o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais no final de dezembro revela um quadro bastante preocupante, complexo e heterogêneo. Primeiro, a quantidade de municípios afetados, que foi muito grande, mais de 300. Segundo, a quantidade de pessoas desalojadas e desabrigadas, que totaliza mais de 118 mil pessoas. Essa população é uma população que se encontra hoje exposta a uma série de riscos à saúde, como leptospiroses, arboviroses como dengue, zika, chikungunya, doenças diarreicas agudas relacionadas à qualidade da água, animais peçonhentos, além de doenças de peripediculose e escabiose, e com destaque para a influência e covid que tem sido registrado, em bastantes casos, principalmente nos abrigos. E essas ações valem também, de vigilância e cuidado, para as áreas indígenas que também foram afetadas. É importante destacar que, além da vigilância para essas doenças, já destacadas anteriormente, é fundamental, nesse momento, o cuidado para a atenção e saúde mental, principalmente para as pessoas desabrigadas. Após essa fase de resposta e mitigação dos danos e impactos à saúde, há o desafio da reconstrução e recuperação dos municípios e das condições de vida da população afetada, num princípio de reconstruir melhor para prevenir danos futuros. Além disso, e ao mesmo tempo, ampliar e fortalecer os sistemas de alerta e alarme, principalmente aqueles que envolvem a participação da população local, combinada com medidas preventivas nas áreas de riscos. Os estados da Bahia e de Minas Gerais, nas suas respectivas secretarias de saúde, vêm atuando bastante, mas nós temos um quadro complexo pela diversidade de municípios em termos de tamanho e estrutura. Alguns municípios com mais recursos, outros municípios com muito menos recursos, e pela quantidade da população exposta. Certamente, esse é um desafio que se sobrepõe, ou da influência ou da pandemia, por Covid, que está em curso, e ações de vigilância e cuidado terão que ser mantidas por algum tempo, até porque os impactos não se limitam somente àqueles das primeiras semanas. Nós temos impactos que podem ocorrer e vão se prolongar durante algumas semanas e provavelmente em alguns meses também para alguns grupos populacionais, principalmente aqueles mais duramente afetados e mais vulneráveis. Obrigado. Obrigado.